Amigos e amigas de Gurinhatã, aqui o deputado federal Zé Silva, como presidente do Partido Solidariedade de Minas Gerais, apresento o Hollenberg da Flor de Minas como o nosso pré-candidato ao vereador. Ele que mora no assentamento Nova Piedade Barreio, tem toda uma vida de trabalho na Usina, na Nestlé, e especialmente dedicando o trabalho em prol das pessoas mais carentes na Sociedade Amiga de Flor de Minas, na AVCC Flor de Minas e, portanto, agora está capacitado para ser nosso representante da Câmara Municipal. Hollenberg da Flor de Minas, nosso pré-candidato ao vereador pelo Solidariedade.